No meu bairro saíamos para a rua, invadíamos a aldeia, a algebeira e a nua, mas a inocência cheia. Caíamos da bicicleta, havia joelhos rasgados, cortávamos a meta em carros improvisados. A roupa não tinha marca, sujava-se de ousadia. Umas vezes era farta, por vezes não nos cambia. Bolas de sabão subiam aos céus com ambição, bolas de pano gemiam em pés descalços no chão. Com berlindes coloridos encurtava-se a distância, fazíamos desconhecidos amigos da nossa infância. O rodopiar de um peão, a nossa atenção prendia, com toda a imaginação que a humildade sentia. De noite soava o grito, de serenatas marcadas, o amor era manuscrito em cartas desesperadas. Os olhos tinham fome de encontrar um coração. Cada rosto tinha nome, em cada corpo um irmão. A criança tinha direito a ser do mundo a alegria. Os jovens tinham respeito, os velhos sabedoria. A memória resultava de tudo o que vivia. Quem no mar arriscava enfrentar a maresia. O meu bairro era um bairro comum. A leiteira trazia ao despertar. O padeiro vendia fiado. O amulador passava a apitar. E o carpinteiro vivia ao lado. O sinaleiro era homem sensato. O ardina com as notícias voava. O engraxador entendia o sapato. E o tanueiro, boa colheita, esperava. A varina vendia ao mar. O talhante dominava o seu fado. O polícia parava para falar. E o professor era respeitado. A todos, sua importância. Com todos eles, cresci. Foi deles a minha infância. Solteiros, o cabrinho. Mas o meu bairro mudou. A palavra é impossível. A rua tem gente muda. Todo o corpo é invisível. Toda a alma vai desnuda. Já não se partilha nada. A não ser o egoísmo. A inocência arrastada no vento do pessimismo. Social era quem se perdia. No meio da multidão. Agora é virtual a ousadia. Feita por subscrição. O peão já não magoa. A palma de qualquer mão. Tecnologia é agora a proa. De barcos de escravidão. As conversas são em frente. A máquina sem vida. Onde todo o cobarde é gente. E a humildade esquecida. E a ignorância fala sem medo. De todo o assunto é juiz. Guarda-se agora em segredo. Quem não sabe o que diz. Sábio com sensatez. Cala-se na sua decência. Sabe que a estupidez. O vence por experiência. Tudo à vida consentem. Vivem tão supostamente que nada na vida sentem. E nada lhes dói de alguém. Nem sabem bem o que são. Se existem na realidade. Ou se são mera ficção de qualquer outra verdade. Na vida perdeu-se a essência. Tudo agora é incerto. Para os distantes a presença. Recusada a quem está bem. Já não conheço o meu bairro. Posso bem estar errado. E ser vítima da saudade. Mas este bairro cansado. Dará um grito de liberdade. Agora fechou-me a porta. Já não sei quem nem mora. Mas o que realmente importa. É que chegará a hora. Em que o meu bairro amado. E a minha voz esteja seguro. Que o que nele é passado. É do mundo futuro. E a minha voz esteja seguro. E a minha voz esteja seguro.